A redução do IPI, o imposto sobre produtos industrializados para a linha branca, como geladeira, fogão e máquina de lavar, vai ser prorrogada por mais dois meses. A medida só vale para produtos com selo A de eficiência energética do Inmetro. Também foi prorrogada por mais três meses a redução do IPI para móveis, laminados e luminárias. A redução do imposto entrou em vigor em 1º de dezembro de 2011 e terminaria neste sábado.